Comecei a gravar e compartilhei a tela. Ótimo. Comecei a gravar e compartilhei a tela. Então tá aí. A gente estava justamente obtendo a força P, né? Obtendo a força P aqui desse problema. Bom, o vetor P aponta de B para C, né? O vetor P de pato, o vetor força, né? Aponta do B para C. Então vamos lá. É um vetorzinho que aponta de B para C. Ele tá nessa linha aqui, né? Deixa eu destacar ele aí, colocar ele de outra cor e tal. Pra gente visualizar bem esse vetor. Tá bom? Então bora que esse aqui é o vetor P, ó. Esse aí é o vetor P. Esse aí é o vetor P, coloquei de rosinha. Fica bem destacado aí. E aí, como é que faz para decompor esse vetor, hein? A gente sabe que o módulo é P. Enfim. E o exercício não deu número, né? Vai ser P mesmo. Como é que a gente faz para destacar, para calcular isso aí? Tem que saber o ângulo, né? Tem que saber o ângulo. Tem que saber o ângulo. O que você pode me dizer a respeito dos ângulos internos? São todos iguais? São todos iguais e iguais a 60 graus, né? Então esses ângulos aí são todos 60 graus. Esses ângulos são todos iguais a 60 graus. Exatamente. Bom, isso é verdade. Então vamos chegar pertinho aqui. Vamos olhar mais de perto. Se esse ângulo aqui é 60 graus, quanto vocês acham que é o ângulo do vetor P com relação ao eixo horizontal? Esse ângulo aí que está aí desenhado é 60 graus. Só que a gente não quer esse, cara, né? A gente quer o ângulo do P com relação ao horizontal. A gente quer esse aí. Metade. Metade, com certeza. Metade. Deixa eu colocar uma linha aqui. Auxiliar. Metade. Vai ser 30 graus. O ângulo do vetor P com relação ao horizontal é 30 graus para a esquerda, né? 30 graus aí para a esquerda. Vou colocar essa linha tracejada aqui, né? Para ficar bem certinho para auxiliar. Então é isso, né, gente? Se esse ângulo aqui é 60 graus, eu vou desenhar só o ângulozinho certo aqui, né? Vou dar uma aumentada meio daqui para ficar bem visível. E vou escrever aqui. 30 graus. 30 graus. Esse ângulozinho aqui é 30 graus. Pronto. Vamos voltar para a nossa visualização completa. Aí, seria difícil você obter esse cara aí? Acho que não, hein? Acho que você conseguiria fazer isso aí. Então, para obter o vetor P, obtendo a força P, né? Então a gente tem que decompor esse vetor aqui. A gente consegue decompor ele agora? Consegue, né? Olha só esse vetor. Esse vetor, a componente X dele... A componente X dele, né, gente? O que você pode dizer? Está encostado no ângulo de 30, né? E a componente X está apontando... Ele está apontando para a esquerda, né? Se o eixo Z positivo está para a direita, observa. O eixo Z positivo aqui, ó. O eixo Z positivo está para a direita. E o vetor está para a esquerda. Então a componente Z é negativa. A componente Z é negativa. Então vamos escrever logo quem é o vetor P. Acho que já deu para entender esse vetor P. Além do que se eu não escrever, você não vai nem ter dúvida, né? Então o P... Quem que ele é? Ele é P... Cosseno de 60... Em qual direção? Menos K chapéu. Fiz a componente X. Oi? 30, não? É 30. Viajei. Viajei. Então é P cosseno de 30 na direção menos K chapéu mais P seno de 30 na direção do eixo X positivo. Olha aí a componente Y dele. É I chapéu. Para quem não estiver enxergando, sei lá, nessa altura do campeonato, se você não estiver enxergando as componentes de um vetor, você está enrolado. Você já fica esperto. Tem que saber, tá? Olha aqui, ó. A componente X dele está apontando para a esquerda, né? É isso que eu estou falando. A componente X dele está apontando para a esquerda aí, ó. A componente X está apontando para a esquerda, né? Esse vetorzinho aqui, ó. Ele está colado no ângulo, né? A componente X está colado no ângulo, então eu usei cosseno, né? Agora a componente Y dele está apontando para cima, né? A componente Y dele aqui está apontando para cima. E não é Y, na verdade. A componente vertical dele, que aqui é o eixo X positivo, né? Ele está apontando para cima, por isso ficou mais I chapéu aqui, ó. Tá? Então, olha aí a decomposição desse vetor. Então, vamos dar uma melhoradinha nisso aqui, né? Dá para escrever esse vetor P, quem que ele é, né? Então, P vai ser igual... Vamos colocar em evidência P, né? P que multiplica. Bom, seno de 30 aqui, ó, que está positivo, seno de 30 é meio. Então, fica 0,5 I chapéu menos, né? Menos cosseno de 30, né? Se você fizer na calculadora cosseno de 30, dá 0,866, né? Deixa eu conferir aqui. Cosseno de 30, 0,866, né? Então, é 0,866 K chapéu. Então, esse aí é o vetor P. Obtivemos o vetor P. Maravilha? Maravilha! Maravilha. Gostei. O vetor P obtido. Só fazer uma diferençazinha importante aqui, né? Porque uma coisa é o vetor, outra coisa é o seu módulo, né? Então, deixa eu escrever aqui, apropriadamente, o vetor P. Então, o vetor P, né? Então, vai ser P cosseno de 30 na direção menos K chapéu. Até aqui, o vetor P. Obtemos, obtivemos ele. Lembrando, né? Eu quero calcular o momento do vetor P com relação ao eixo OA. Então, eu tenho que ter um versor de OA, tem que ter o vetor R, o vetor P e o versor. Falta o versor agora. Então, vamos lá. Então, vamos obter o versor. Sem problema. Obtendo o versor lambda. Vou escrever ele bonitinho aqui, porque esse versor eu quero fazer ele com todo cuidado. Lambda de quem, né? É o lambda do eixo OA. Esse é o versor. É o lambda do eixo OA. Esse é o versorzinho que a gente quer agora. Quem é a direção? A direção do OA. Gente, e agora, hein? O que você faz? Senta e chora? Como é que eu faço para obter esse OA aí? Tem alguém chorando aí, ó. A pessoa já está chorando aí. Como é que eu faço para obter o OA, gente? Aqui é uma sequência de vários raciocínios para você obter o OA aqui, ó. OA. Você tem que obter quem é esse vetor que está apontando da origem, né? O do O, para o ponto A. Eu tenho que saber quem é o ponto A, né, gente? Eu tenho que saber quem é o ponto A. A questão é essa. Quem é o ponto A? E aí, meu porvo? Como é que faz para obter o ponto A? Gente, alô? Foi embora, então. Vou colocar aqui no cantinho. Obtendo o ponto A. Ninguém tem nenhuma ideia. Vai deixar eu sozinho nessa mesmo? Eu já sei fazer, né? Eu estou esperando vocês visualizarem aí o problema, né? Vou ver aqui. O colega deu uma dica aqui, ó. Não, a gente não sabe. Tá bom. Aqui, o ponto A, gente, ele é o ponto que está em cima na pirâmide, né? Se você esmagasse essa pirâmide, o que você veria? Se você esmagasse essa pirâmide? Acho que eu vou começar assim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar de novo aqui o eixo X e o eixo Z. Desenhar o eixo X e o eixo Z aqui. Vamos ver se vocês vão acompanhar meu raciocínio aqui, ó. Vou tentar mostrar um jeito de achar quem que é esse ponto A que está ali em cima, né? Do jeito que seja compreensível aqui. Então, um A... Eu tenho um triângulo aqui. Eu tenho um triângulo aqui no chão. Ah, deixa eu dizer aqui quem é o eixo X e quem é o eixo Z, né? Esse aqui é o eixo X. Ó, mudei a figura. Esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Z. Eu estou olhando tipo aqui assim agora. Estou olhando o chão de novo, né? Estou olhando o chão. Estou olhando aquela projeção ali. O eixo X e o eixo Z. Então, eu vou desenhar de novo meu triângulo equilátero, né? Vou pegar o que já estava pronto aqui, claro. Estou olhando o chão. Esse aí é meu triângulo equilátero, né? Vou colocar os pontos aqui. Esse aqui é o ponto O. Tá na pontinha aqui. Esse aqui é o ponto C. Esse aqui é o ponto B. Ponto B. Ponto C. E o ponto O. Então, o ponto A, gente, se eu esmagar, se eu projetar o ponto A no chão, onde que ele vai ficar, hein? Ele vai ficar na intersecção das bissetrizes. Se eu pego aqui, ó, e divido, né? Se eu divido esse lado BC em 2, se eu divido esse lado OC em 2 também, e se eu divido o lado OC em 2, isso vai cruzar em um mesmo ponto, né? O meu desenho aqui não ficou muito bom. Deixa eu melhorar esse aqui. A precisão do programa não está muito boa. É, você está dizendo que é o centro. Esse aqui que está errado. Aí, o centro é aqui, ó. Pronto. Você concorda comigo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa pirâmide está assim. Se eu achatar ela, o ponto A vai lá para o chão, né? E se eu achatar ela, gente, essa linha que está aqui, ó. Essa linha que está aqui, ela vai estar... Em qual direção? Ela vai ser essa linha aqui, ó. Só que não até lá no fim, né? Ela vai chegar só até aqui, ó. Ela vai chegar, tipo, até aqui, assim, né? Essa outra vai chegar até aqui. E essa outra vai chegar até aqui. Tipo isso, né? Porque a gente vai ver se a gente achatar. E o ponto A está onde, gente? O ponto A, ele vai ser um pontinho aqui no meio. Esse aqui é o ponto A, ó. Esse aí é o ponto A. Esse aqui é o ponto A. Esse aí é o ponto A aí no meio, né? Concorda, gente? Está visualizando? Com essa figura aí, eu consigo achar quem que é a componente X do ponto A e quem que é a componente Z do ponto A com essa figura aqui. Por quê? Ó, de novo, né, gente? A gente sabe esse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui vale 30 graus, ó. Esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, se eu tenho esse ângulo aí de valendo 30 graus, ficou fácil agora, né? Se eu tenho esse ângulo aqui valendo 30 graus, ficou fácil. Estou desenhando aqui para você quem que é o ângulo de 30 graus, ó. Esse ângulo é o ângulo de 30 graus. Se esse ângulo é o ângulo de 30 graus, eu posso fazer um triângulo aqui auxiliar, né? Posso fazer um triângulozinho auxiliar aqui. E aí eu consigo decompor quem que é a componente X e a componente Y do OA. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. Eu vou escrever aqui em cima, ó. OA componente X. OA componente X. É esse ladinho aqui. Esse ladinho aqui é OA componente X. Porque está ao longo do eixo X, né, gente? Está ao longo do eixo X. Vou dar um copy aqui. E o OA componente Y é esse tamanho aqui. O A componente Z, na verdade, né? O A componente Z. É esse tamanhozinho aí. O A componente Z. O que aconteceu, gente? O bagunço é esse que eu estou fazendo aqui. Sumiu aqui o A componente X. É alguém doentinho aí, né? Estou escutando toda hora alguém puxando o nariz assim, ó. Gente, o que está acontecendo? Que esse negócio não fica do tamanho que eu quero. Quero o A maiúsculo! Ah, depois eu arrumo isso. Está dando algum problema aqui. Então, esse aqui... Agora eu mudei de cor. Estou doidão. Esse aqui é o OA componente X, OA componente Z. Deixa eu pegar esse triângulo aqui. Se você não estiver enxergando ele. O triângulo é assim, ó. O triângulo é assim. A gente sabe que esse lado aqui, ó. Ele é o OA componente X. Esse lado aqui é o OA componente Z. Esse ângulo aqui é 30 graus. Então, a gente pode usar tangente de 30 graus para representar esses lados aí. A gente pode usar tangente de 30 graus para calcular quanto que vale um com relação ao outro, né? Tá bom, gente? Estou tentando explicar para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando. Só que aí tem um negócio, né, gente? Tem um desses lados aí que fica fácil, né? De saber quem que é. Quanto que vale esse OAX aqui? OAX. Tá fácil saber quanto que ele vale. OAX com o C de 30? Não. Na figura mesmo. Olha só. Quanto que vale o lado OC? O lado OC. A metade de A. Exato. Exatamente. Se o lado OC vale A, e a gente projeta esse lado... Quando a gente projetou esse cara aqui no plano, a gente viu aqui na própria figura que eu desenhei. Espero que ela esteja bem entendível, né? Esse lado OAX aqui vale A sobre 2. Vale a metade de A, né? Vou até colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, assim, ó. OA. Espera aí. Escrever direitinho aqui no lugar certo. OA. Componente X vai valer simplesmente A sobre 2. A dividido por 2. Essa ficou fácil pela própria montagem do triângulo aqui, ó. Então, se esse lado aqui, OAX, vale A sobre 2, então, através do cálculo, usando a tangente de 30, né? A tangente de 30. Se eu escrever assim, tangente de 30. Tangente de 30 vai valer o quê, hein? Vai valer uma divisão. Ele vai valer justamente o lado OAZ. Dividido, né? Dividido por OA, componente X. Você vê que tem uma geometriazinha aí nesse problema. É por isso que eu quis fazer ele, ó. Achei que ele ia ser difícil de fazer sozinho. Então, eu falei, vou fazer esse exercício para os meninos, porque esse exercício ficou um pouco mais difícil. Então, o OAX vale A sobre 2. Então, dá para calcular quem é o OAZ. Então, vamos dizer quem que é o OA. Vamos dizer aqui quem que é o OA. Componente Z. O A, componente Z. Quem que ela vai ser, né? Ela vai ser igual... Bom, a tangente de 30 vezes o AX, né? O AX está dividindo, passa para o lado de lá, multiplicando. Então, vai ser O AX vezes a tangente de 30. Tangente de 30 vezes O AX. Quanto que é a tangente de 30, hein? Você pode ir na calculadora e fazer. Tangente de 30 é 0,577. 0,577. Eita, pequenininho. Deixa eu aumentar a letra aqui. 24. É igual a 0,577 vezes O AX. Quem que é o O AX? A sobre 2. Então, vezes 0,5 vezes A. Olha aí, que coisa maravilhosa. Então, multiplicar esse aqui vezes 0,5. Que, então, vai dar 0,28867, né? Então, 0,289. Arredondando, né? Vezes A. Então, arredondando aí. O O AZ dá 0,289A. O O AX dá A sobre 2. E aí, agora falta o OAY. Falta o OAY, né? Isso tudo para obter o versor. Então, vamos recapitular aqui, porque talvez a gente tenha demorado um pouco para fazer esse desenho aqui, né? Apesar de que ele ficou bem bonitinho. Vou até deixar ele aqui. Ficou bem explicadinho, né? A gente está tentando, gente. A gente quer calcular o momento desse vetor P com relação ao eixo OA. Aí, o vetor R, a gente escolheu OC. A gente escolheu o vetor P. A gente decompôs também aqui. Foi relativamente fácil usando essa figura, né? Usando essa figurinha aqui. Foi relativamente fácil fazer esse vetor. E agora, eu estou tentando descobrir o versor do OA, né? E aí, a gente teve que usar a geometria. A gente tem que saber o vetor OA dividido pelo módulo dele, né? O módulo dele, o tamanho de OA vale A. É o tamanho da aresta. A gente sabe, né? Só que a gente tem que descobrir quem é o ponto A para dizer quem é o vetor OA, né? Aí, eu estou calculando as componentes aqui, do vetor A, do ponto A, né? O OAX é A sobre 2. A gente viu aqui na figura. Depois que eu rebati esse A no chão, né? Deu para ver na figura aqui. O AZ, a componente Z, né? É esse tamanho aqui ao longo do eixo Z. Lembrando que o eixo Z está aqui, ó. Parte positiva dele. Vamos escrever quem que é para onde está apontando, né? A parte positiva aqui do X. Vamos escrever para onde está apontando. Então, deu para fazer aí. Agora, eu tenho que descobrir quem que é o OAY. Alguém tem alguma ideia? A altura desse ponto A? A altura do ponto A aqui é a altura do tetraedro. Como é que você descobriria? Bom, tem um jeito fácil aqui, né, gente? Tem um jeito fácil de fazer isso aqui agora. Por quê? O lado OA, né? O lado OA vale A, não vale? Você pode formar um triângulo com esse lado OA aí, ó. Tipo assim, você puxa esse cara para o chão. Isso aqui vale o quê? É a componente Y, né? Aí, se você... Não, na verdade, é muito simples, né, gente? O vetor OA ao quadrado... OA elevado ao quadrado... OA elevado ao quadrado... OA ao quadrado... Ele é igual ao quê, hein? Ele é componente X dele ao quadrado? A componente Y dele ao quadrado? Não é. Com esse tipo de raciocínio, fica fácil. Nossa, eu juro que eu não estou entendendo por que esse negócio está ficando aí do minúsculo. OA... OA... Componente X... Componente Y... Componente Y... Mais... Componente Z... Tudo isso aí elevado ao quadrado. Você concorda ou não com isso aí? Vocês estão enxergando aí? Vocês concordam com essa expressão que eu coloquei? Ela é válida, né? O OA... Quer dizer, o lado OA ao quadrado... Eu tenho um vetor, né? O módulo do vetor ao quadrado é o quadrado... É a soma do quadrado dos seus componentes, né? Pensa no módulo, para você ver. Pensa no módulo. O módulo não é a raiz da soma do quadrado das componentes? Então, essa expressão aqui é válida. E com essa expressão aqui, eu vou poder obter o que eu quero. Por quê? Quanto que vale OA? O lado OA é a aresta. OA é a aresta, né? Então, isso aqui vale A. Então, A elevado ao quadrado é igual ao quê? O lado OAX ao quadrado, né? Então, vai ser o lado OAX. OAX é A sobre 2. Então, é 0,5 vezes A. Isso aqui, ó. Ao quadrado, né? Isso aqui, ao quadrado. Agora, o OAY, né? Que é o que eu quero. O OAY, que é o que eu quero. Mais OAY ao quadrado. Mais esse OAZ ali, né? Que é 0,289A. Isso tudo ao quadrado. Vê que esse exercício, ele tem uma geometriazinha que você tem que lidar, né? Não ficou fácil. Justamente por isso. Por isso que eu escolhi. Quando eu vou fazer esse exercício, vou dar exemplo do cálculo em torno do eixo, né? E ao mesmo tempo fazer o exercício. Então, tá aí, ó. Essa equação aqui é válida. Então, com essa equação aqui, você consegue achar quem que é o OAY. Você consegue achar quem que é o OAY. Vai ficar fácil aqui, ó. Então, vamos lá. Fica, né? A ao quadrado. Vou colocar só o A. Depois eu coloco o elevado ao quadrado, né? Menos. Esse carinha aqui vai passar para o lado de cá, ó. Menos. 0,5 ao quadrado é quanto? 0,25. E aí, tem esse carinha aqui também. Esse cara aqui é o quadrado, né? Vai passar para o lado de cá. Menos. Esse cara aqui é o quadrado. 0. Peraí. Tangente de 30. Tangente de 30. Vezes 0,5 elevado ao quadrado, né? Então, dá 0,0833. Então, isso aqui vai ficar 0,08333 e tal. Esses caras aqui ao quadrado é igual a... O A, Y e o quadrado. Então, vamos colocar os doisinhos aqui. Esse aqui é o cara ao quadrado. Esse aqui é o quadrado. O A que está ao quadrado também. E o A, Y aqui é o quadrado. Está bem zen nessa hora. Zen. Colocar tudo no lugarzinho certo. Está aí. Bom, você já tem obtido quem que é o O A, né? Então, agora a gente é capaz de dizer quem que é o O A. É só você fazer essa conta, né? 1 menos... É 0,25. Menos 0,833333 e tal. Então, 1 menos 0,25. Menos 0,083333. Então, dá esse número aí. 0,666666666, né? Assim por diante. Esse é o valor desse dado aí, né? Então, isso aí, tirando a raiz, vai ficar... Então, o O A, Y, né? O A. Então, com isso a gente obtém O A. Y. Ele é igual, aqui na minha calculadora, como sendo 0,816816, né? vezes o valorzinho do A. Então, está aí. Descobrimos quem é o vetor O A. Então, com isso o vetorzinho O A. Ai, ai. Que exercício, hein? Exercício aqui ficou panca. Então, quem é o vetor O A? Quem é o vetor O A? Ele é igual. Bom, componente X. Componente X é A sobre 2. Então, é 0,5 vezes A. Isso aqui no I chapéu. Componente Y. Componente Y, vou te calcular. 0,816A. Isso aqui é no J chapéu. E a componente Z. O componente Z está ali, 0,289, né? Então, mais 0,289 vezes A. Isso aqui é no C chapéu. Então, esse aí é o vetor O A. A gente quer o vetor O A para quê? Porque a gente quer o versor dele, né? A gente quer o versor dele. Na verdade, eu não quero o vetor O A. Eu quero o versor dele. Por quê? Esse λ aqui, ó, é um versor na direção do eixo. O eixo nosso é O A. Então, a gente já descobriu quem que é o O A. Se eu tenho o vetor, fica fácil descobrir quem é o versor? Claro que fica, né? É só dividir pelo módulo. Então, se eu já tenho aqui o vetor, o versor ficou fácil. Nem vou gastar outra página, né? Vou gastar outra página só para fazer a continha final. Então, daqui eu já descobri quem que é o λ. Daqui eu já descobri quem que é o λ. Quem que é o λ? É só pegar o O A, né? E dividir pelo A. Vou até indicar aqui dessa vez isso, né? Porque acho que isso é importante de indicar. É o O A. O A. Dividido, né? Pelo módulo de O A, que é o A, né? O valor de A. O A é o O A dividido por A. Vou botar um tracinho aqui, indicar a divisão. O A dividido por A. Vai caber aqui. Depois eu vejo isso. Isso aqui é igual a quem? Bom, só você pegar esse vetor aqui, ó. Dividir ele por A. Dividir ele por A é a mesma coisa que tirar esses A daqui. Tirei o A daqui. Tirei o A daqui. Tirei o A daqui. Pronto. Esse aí é o versor. Finalmente, né? Depois de um ano, a gente obteve quem é o... Nós obtivemos aí quem é o Lambda, né? O versor de interesse aí, né? Quem é o Lambda? Tá bom? Tá bom? Espero que tenha ficado bem explicado Agora que a gente tem todas as coisas Basta fazer o slide final Porque agora é calcular Vocês estão aí? Ainda morreram, gente? Oi Estou fazendo, né? Esse exercício aqui Ele não é difícil O chato dele é que é um tetraedro E o cara não deu nada para facilitar Ele só botou o tetraedro e falou assim Se vira O lado do tetraedro é ar Então se vira aí A gente tem que se virar, né? Esse que é o problema desse exercício A gente tem que se virar bonitinho aqui, né? Essa que foi a questão Ainda não morreram ainda, não É, porque ninguém está falando nada Tem 20 minutos aqui já Essa aula já está acabando já E eu não terminei esse exercício Esse exercício aqui ficou assim Lembrando, né? A ideia dele é simples Quer dizer, eu dei um vetor P Tem o eixo A aqui E a gente tem que usar essa expressão É simples Só que como é um tetraedro, né? E aí a gente teve que fazer Essa descrição geométrica aí, né? Aí a descrição geométrica é que é chatinha, né? A descrição geométrica é que é chata, né, gente? Olha aí como é que ficou chato A gente obteve o vetor R Não, essa parte foi fácil, né? Aí teve só esse detalhe Que a gente... Eu dei a dica, né? Tá no livro isso O vetor R Você pode escolher qualquer vetor Que liga, né? Um ponto, né? Um ponto do eixo de interesse Até um ponto da linha de ação da força Então a gente escolheu o OC A gente escolheria, né? Na sequência de ideia que a gente estava fazendo A gente escolheria o OB, né? Mas a gente pode escolher o OC também Que ficou mais fácil de escrever Ou simplesmente A e chapéu, né? Agora, quem é a força P? A força P a gente escreveu com certa facilidade Só olhando pra esse triângulo aqui embaixo Foi descrito Agora o problema foi achar o ponto A, né? Que a gente teve que fazer Toda uma geometriazinha aqui, ó Teve que rebater aqui Eu tive que pensar isso aí antes da aula Pra fazer um jeito bom de explicar, né? Um jeito fácil de explicar aí pra vocês Porque não é nada fácil explicar isso aí Um, professor, esse exercício Ele é um pouco complicado E o outro é bem demorado É, ele é bem demorado, exatamente É, ele é bem demorado É, ele é chato assim Bem demoradinho, né? Com certeza Ele tem que ficar desenhando esses negócios aqui ainda Agora, final Ah, graças a Deus Coupe, coube no slide Pronto, tá aí Então agora a gente tem as três coisas Que a gente precisa pra fazer a conta E eu vou fazer essa conta agora Num próximo slide que tá aqui Vamos só escrever as coisas importantes, né? Vou escrever aqui a expressão Vou escrever quem que é o vetor R, né? Vou copiar esse aqui e colocar lá Então o vetor R Simplesmente A e chapéu O vetor P Tá aqui também Agora o versor eu vou copiar ali embaixo Tá escrito aqui embaixo Deixa eu colocar só as coisas importantes aqui De agora acabar a conta, né? O que aconteceu aqui, meu Deus do céu Fiz de quando esse negócio dá uma estrela Ah, lembrei por quê Por isso Enfim, vamos escrever aqui Só quem é o vetor lambda Nossa, virou figura Ô, meu Deus do céu Ajuda, computador Vou voltar aqui O vetor lambda Então tá aí, né? Então eu tenho essa formulazinha pra usar Eu tenho esse momento aqui pra usar E os três vetores são esses caras aqui Como é que a gente faz isso, hein, gente? Vocês chegaram a lembrar? Não, porque de certo é a primeira vez que a gente tá fazendo esse exercício, né? Esse tipo de exercício Então como é que a gente faz isso aí, ó? O cálculo, né? Eu ensinei pra vocês aqui na aula Vou mostrar aqui pra vocês, ó Na aula Esse momento, né? Esse momento é um produto triplo É um produto escalar com um produto vetorial E a gente faz isso como? Através de um produto Vira um determinante, né? O produto triplo vira um determinante O primeiro vetorzinho você coloca na primeira linha O segundo vetor você coloca na segunda linha E o terceiro vetor você coloca na quarta linha Tá bom, gente? Então é assim que a gente vai calcular aquele produto ali Se vocês quiserem fazendo aí, tá? Se vocês quiserem fazendo, tá aí, ó Copia os dados, né? É isso aí que você tem que fazer, ó Tá? É isso aí que você tem que fazer É esse produto aí que você tem que fazer A grande questão aqui é a seguinte, meus queridos A nossa aula tá acabando Eu vou fazer um link Eu vou colocar no WhatsApp E vou colocar na plataforma, tá? Porque a nossa aulinha aí O tempo desse vídeo tá acabando Vou colocar o próximo link aí Já no WhatsApp E já no... E já na nossa plataforma, tá bom? Vou abrir aqui o Zoom Vou colocar aqui agora Agora é 9h22 Vou botar pra 9h25 9h25 aí A nossa nova parte da aula 9h25 E aí E aí